Fala aí galera, Farramundo de novo com vocês E bom, dessa vez eu tô aqui por outro motivo, um vídeo um pouco diferente Chegamos aos nossos primeiros 100 seguidores A uma marca que pode parecer um pouco pequena Mas ainda assim pra mim é importante, afinal eu pretendo continuar fazendo as coisas nesse canal Então, queria agradecer aí muito a todos que acompanham o canal Todo mundo que sempre comenta, quem acompanha as lives Quem acompanha tudo que a gente faz Tô trabalhando pra melhorar algumas coisas no canal Até por isso deu um intervalo em alguns dos vídeos Mas em breve tá tudo voltando, vamos trazer conteúdo novo também pro canal Mais jogos, mais formas de jogos, mais lives, muito mais coisa tá vindo aí É só aguardar e acompanhar também Quem tiver interessado também em acompanhar a notícia do mundo dos jogos Quem tiver interessado em acompanhar as notícias Enfim, tem a página do Facebook aí também do nosso canal Vai tá aqui embaixo na descrição É só clicar no link, siga lá Todos os dias praticamente eu posto algumas das principais novidades aí no mundo dos games O que que vai sair, lançamento do mês, da semana Quais os jogos mais esperados, etc, 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 etc E alguns deles eu vou mostrar jogando aqui no canal também Você que tá sugestando aí, etc Vamos manter o canal sempre funcionando Vamos trabalhar junto aí E eu quero ver muitos mais 100 seguidores aí pela frente Mas por enquanto galera, muito obrigado aí por acompanhar o canal Até a próxima